Pouro novinho, tem quantos anos? Três aninhos, é uma máquina Puro de origem, documento na mão não, é papel? Papel na mão, olha Rolando Wils, é na vaquejada É, filho do Roland Jack é diferente Sobrinho, né? Sobrinho do Roland Jack É uma pegada diferenciada, um cavalo Um potro, né? Não é um cavalo, é um potro ainda, é novo Vai girando ele devagarzinho Olha aí, ó Gente, é um sobrinho do campeão da vaquejada do Brasil O portal vaquejada, que representa o Roland Jack Que foi o maior sucesso na cela do meu cumpade Carlão, né? Carlão foi um dos, né? Um dos que fez sucesso no Roland Jack no Parque Milane Olha aí, veja aqui, vamos encochar um pouquinho aqui devagarzinho Pra você ver aí as qualidades Daqui a pouquinho, contato, telefone pra você ligar Tem quantos? É um potro com três anos Já começou o doma da cela, não? Não, nada Pra ajeitar, pra aprontar, né? Documento na mão, nesse momento Olha aí, agora vamos parar o meu cumpade Pra pegar logo uma palavrinha com ele Pra ele explicar aqui É... O documento, o papel desse belíssimo animal Que tá aqui na feira É... Minha joia, bom dia, né? Bom dia Bem novinho Feito três anos agora Pronto pra doma Tá querendo quanto nessa máquina aí? Tô pedindo vinte mil nele É... A troca, a possibilidade de troca em alguma moto Alguma coisa assim? Dependendo do que for a gente troca Vamos girar um pouquinho Que o que é bom tem que mostrar Olha ele aí, ó Tá aí, ó Tá aí, bonito animal Muito bem Cavalo Olha aqui, ó Olha aqui, ó Pra você que entende aí Você percebe aí A pelagem do cavalo Nessa qualidade Cavalo de... De... Puro é diferente É... É, desse jeito É um poro puro Com documento na mão É... Rolando Willis A raça dele O pai dele é irmão de Rolando Jack O que comprar, sem soma de dúvida É o cavalo da vaquejada, né? É verdade, é Gente, são três aninhos só Vai girando pela mão um pouquinho Daqui a pouquinho vem um outro, né? Ó, esse vídeo vai ser Você, a partir de agora Você vai, daqui a pouco Ligar pra adquirir É um cavalo especial Tá aqui, ó Na pista aqui Você tá apresentando aqui Pra o rei de amendoim Diferenciado Você vai ligar Há uma possibilidade Dependendo de uma troca Dependendo da situação, né? Tem que ver É só você entrar em contato E analisar o que é bom aí Muito bem Aí, lindo Tá de parabéns aí São três aninhos Sobrinho do Rolando Jack Show Perda diferenciada Na vaquejada Tá aí, girando devagarzinho Esse já tá prontinho Pronto, pronto, pronto Pra vender Aí, ó São dois cavalos O primeiro é um pultro À venda E o segundo é esse aqui Já na vaquejada Pronto pra você adquirir Já foi o maior sucesso aqui na região, né? Daqui a pouco contato telefone Que cor é essa? É um preto, né? Pronto É... A idade dele? Dez anos Dez anos Já é igualzinho, né? Um animal pronto já Pra vaquejada Ó aí Montou, testou Ele é um animal de direita, né? Esquerda Vai girando devagarzinho Pra mostrar a garupa do bichão O cavalo bem cuidado Dos seus dez anos Tá aqui, ó A venda A possibilidade de troca também Depende, né? Só mais venda Muito bem aí, ó Tá aí Vai girando devagarzinho Animal de esquerda Na vaquejada É o rei da amidoim Botando pegada aí pra galera Olha aí, ó Quanto ele, Davi? Dezesseis mil reais Cavalo já Um cavalo pronto Aqui é só chegar e Correr a final do PEPB É diferenciado Não tem, né? Escolher a categoria E meter o sarrafo Tá aí, ó São dois Ó o outro aqui, ó Pegar as imagens aqui Isso aqui, sem soma de dúvida Na vaquejada Vai se destacar muito, né? Um potro com três anos Tá aí, ó Muito bem Nossa, característica Falar um pouquinho desse animal Quanto meu amigão aí Vai girando devagarzinho É Esse cavalo Ele é pronto de canhota Pronto pra ir pra qualquer vaquejada É um cavalo que já montou Muitos vaqueiros bons nele, né? Aí Eu tô vendendo ele Tô pedindo dezesseis mil nele Pronto Pra ir pra qualquer vaquejada E é uma possibilidade sempre De conversar esse preço, né? É, desse jeito, é Muito bom Tá aí, ó Cavalo diferenciado na vaquejada Muito bom É Cavalo já pronto Pronto, aquele cavalo Sem soma de dúvida, né? Sem soma de dúvida Desse jeito Só idade comer, caminhar e ir pra vaquejada Muito bem Ele tem uma idadezinha boa, né? Que a idade... Pra o cavalo, não é à toa que o cavalo que é líder do portal, ele tem dez anos Desse jeito, é É um cavalo de média de dez anos Então a gente agradece a você Muito bem Tá aí, ó Cavalo Um potro com três anos Sobrinho do Roland Jack Roland Uís Sucesso na vaquejada O outro Um cavalo experiente já pronto Pra vaquejada de esquerda, né? De canhota O de lá, dezesseis mil reais E o daqui Vinte mil a conversar Agora vamos pegar o telefone pro senhorzinho Senhorzinho, bom dia, né? São dois cavalos Vamos falar um pouquinho desse potro Que é diferenciado, né? É, desse jeito É um potro com muita raça Quem quiser apanhar um potro Pra fazer um garanhão Ou um cavalo de vaquejada É esse aqui É, Roland Uís Com documento na mão, né? Potro em novo Com três anos É desse jeito E o segundo é um cavalo de canhota Já pronto Já pronto, é O segundo ali é um cavalo de esquerda Já pronto Tô pedindo vinte mil Se destaca muito na região aqui Da... Nos bolões de vaquejada Por todo canto, né? Todo canto aqui Corre bem mesmo Onde vai e ganha Muito bem Quem quiser ligar pra você Pra adquirir os dois animais Qual o contato do zap? Contato é Oito um, né? O DDD Aí nove quatro Trinta e dois Dezenove dezenove Só é ligar que tem negócio Só é ligar que tem negócio Nove quatro Trinta e dois Dezenove dezenove Valeu, senhorzinho Tamo junto Um abraço de cena aí Fica com as imagens aí Dessa máquina Que tá à venda aí No valor de vinte mil Há uma possibilidade De uma moto, né? Seria trocada numa moto Então, sai ligar pra senhorzinho A partir de agora A gente agradece aí Mais um vídeo Do Rei da Amiduim Valeu, minha joia Tamo junto Do Rei da Amiduim